Recado do telespectador, nada de ansiedade, hein telespectador, vamos lá, vamos lá. Nosso Deus, aí sim remédio pra ansiedade aqui, toma lá. Esse almoço foi hoje? Foi hoje aqui, ó. Foi hoje, na hora do vamos sorrir? Não, aí sorri mesmo, hein. Ó, Gerão, esse aqui é bife de picanha, ó. Tá pronto. Saladinha, tipo de queijo de maionese. Deixa eu ver onde é que é isso aqui, deixa eu ver se dá tempo. Pai Nico, tudo bem? Eu tava muito bem. Hoje eu gostaria de pedir pra você mandar os parabéns pro meu patrão. Hoje o aniversário dele, o nome dele é Rosalvo. E ele serviu essa comida aqui pra você? Isso aqui é patrão. Alô, Rosalvo, meu currículo tá aí, ó. É, olha só, rapaz. Viva o Rosalvo. É a Josi, né, que mandou a mensagem ali? Boa tarde, Nico. Estamos assistindo o Balan Geral aqui no Elvamar. Elvamar? Esse bairro me é familiar. É, o senhor mora lá, eu sei. Emerson, João Lucas e Matheus Felipe. Todos abraçados aí no querido Elvamar. Tenho amigos lá, hein, Lamoniene? Só você, não. É, o Tenente Mello tá lá e toda a família dele, as meninas. Oi, Nico, boa tarde. Eu sou super fã do seu programa. E eu digo, muito obrigado. Assisto ele todos os dias. Você pode mandar um abraço pra mim? Claro que eu vou mandar. Ó, manda até a Manuela, Lamoniene. Gosto muito do seu programa. Muito, muito mesmo. Diz a Manuela. Beijo no seu coração. Só faltou falar onde é que você mora, o bairro e a cidade. É, uai. Oi, Nico, tudo bem? Tudo jóia. Manda um abraço pras minhas netinhas, a Laura, Maria Helena e Maria Luísa, que moram no bairro Vila dos Montes. Vocês são nota mil. É o Edmundo que assinou aí. Edmundo, animal. Boa tarde, Nico. Sou sua fã. Aí sim, hein, Marlene. Peço a Deus que te abençoe sempre. Continue pedindo, hein. Continue pedindo. A benção de Deus. Não perco nenhum dia do seu programa. Fica com Deus. Sou de Ipatinga. É. Ipatinga, querido, e sempre que você me vira aqui, levante as mãos e abençoa, viu, Marlene? Marlene, né? Marlene não, Marlene. Marlene. Me abençoa. Não é fácil a jornada, não. Boa tarde, Nico. Aqui é o Emerson de Capelinha. Alô, Capelinha. Vamos mandar um balanço pra Capelinha lá na Monia. Balança, Capelinha. Assisto você todos os dias na hora do almoço. Manda um alô pra todos em Capelinha, Vale do Jequitonha. Tamo junto. Tamo junto, Emerson. Olha o pôr do sol lá na Monia. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo programa Nota Mil. Você é o melhor. Fala, Doutinópolis. Manda um abraço pro meu sobrinho, Hugo, do Bar de Luz, que está aniversariando hoje. É o Hugo. Já mandamos parabéns pra ele aqui. Hugo, irmão da Vanessa, cunhado do Andy. Manda um abraço pra ele aqui. Obrigado. Deus abençoe todos vocês. Próxima. Boa tarde, Nicomédi. Eu sou o Vander, motorista de aplicativo e moro em Era Nova. Era Nova que pertence ao Percata. Seu programa é nota mil. Ô, Vander, nós vamos encontrar com a cara dessa aí, rapaz. Eu, de vez em quando, eu pego carona no aplicativo aí. É, ué. Encontrar com o Vander. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu tô jóia. Bem, graças a Deus. Sou Eliezer. Assisto seu programa todos os dias. Manda um alô pra mim. Eu vou mandar, Eliezer. Você mora aonde, Eliezer? Ah, fala o bairro e a cidade pra mim. Parece que ela tá numa fazenda lá. Mexe com gada lá. Aí você deixa, filho. Um beijo pra Eliezer. Não sei onde é que ela tá, não, mas ela tá por aí. Parabéns, Nico. Que Deus te abençoe muitíssimo e derrame bênção sobre a sua vida. E de toda a sua equipe. De Janeiro é que mandou. Parabéns. Alusivo, provavelmente, às resenhas que os reportais estavam fazendo comigo ontem, né? Que ontem marcou o primeiro dia que eu apresentei um dia o Balan Geral, né? Opa, Nico. Opa. É o Celinho de Itaflatone. Todos os dias. Ligo no seu jornal. Meu filhote Bernardo gosta de ver você dançar. Amanhã eu vou dançar pra ele, viu? Vou dançar amanhã, Celinho. Mande um alô pra minha esposa Vanessa, que é fã do seu jornal. Um abraço, Nico. Celinho Barbosa. Ai, Vanessa. Tamo junto. Hoje é aniversário também do Josué. Lá, mané. Josué. Viva o Josué. Eu queria ir com ele lutar em Jericó. É, Josué. Isso não é fácil, não. É. Obrigado.